Quem é a moça com brilho de Copacabana Com seu balanço desfila o sorriso pro ar Ela é a moça com brilho de Copacabana Se ela soubesse que é a minha luz do dia Até o sol sair Pra ver ela passar Trazendo o meu amor Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela é a moça com brilho de Copacabana Ela é a moça com brilho de Copacabana Quem é a moça com brilho de Copacabana Com seu balanço desfila o sorriso pro ar Ela é a moça com brilho de Copacabana Com seu balanço desfila o sorriso pro ar Ela é a moça com brilho de Copacabana Com seu balanço desfila o sorriso pro ar Pra ver ela passar Trazendo o meu amor Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela é a moça com brilho de Copacabana Ela é a moça com brilho de Copacabana Oh, vem, vem meu bem Chegou Trazendo o meu amor Oh, 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 ó Quem é ela?